Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. O vídeozinho hoje é tour, mas eu vou dividir em duas partes ou três. Eu não tenho tantas plantas assim, mas eu gosto de mostrar em detalhe. E eu fiz uma enquete e o vídeo curto, obviamente, ganhou porque o meu forte é vídeo curto, né, gente? E olha aqui, gente, o que eu descobri sem querer aqui, ó, que eu não tinha visto, ó. Peraí, deixa eu botar no detalhe, ó. Peraí, não tá focando. Aí, uma haste, tá vendo? Sem querer descobrir aqui. Então, aqui é um mix de Denfall que eu fiz. Algumas daquelas de 2,99, a grande maioria, eu não sei a cor ainda, vou descobrir junto com vocês. Então, vamos lá. Aqui, ó, são oncídios, chuva de ouro, ó. Aqui e aqui. Aqui em cima tem uma cateleia que eu, na época, eu comprei tão miudinha. E eu não tinha onde plantar na prece. Aí, botei aqui, acabou ficando. E ela enraizou tanto, mas tanto, que eu fiquei com pena de tirar. E deixei. Aqui é minha Valkyrie Ana. Não deu flor ainda. Como vocês sabem, eu aqui tô sem sol, né? Gente, olha a minha Sherry Baby, que coisa linda. Olha esse brotão novo que saiu aqui, ó. Lindo. E aqui, ó, quem lembra de um bulbo velho que eu tinha... Aqui tá saindo um brotinho novo, ó. Quem lembra de um bulbo velho que eu tinha plantado, ó. Eu botei ele aqui porque, ó. Gente, não joguem bulbo velhos assim, ó. Porque ele rebrota. Olha que lindo o broto que saiu. Então, ó, tá linda a minha Sherry Baby. Ó, aqui é uma Durigan Afrodite. Olha o enraizamento dela, gente. Ó. Eu não tenho tantas plantas assim, gente. Mas eu gosto de mostrar em detalhes pra vocês verem como é que elas estão se saindo. Olha, essa daqui é a minha Bruno Bruno. Aquela gigantona, ó. Ela é gigante, gente. Deixa eu ligar o flash que eu acho que vai ficar melhor. Aí. Ó, Bruno Bruno. Aqui. São dois cortes de catleia. Não sei quais são. Ó. Essa daqui saiu aqui comigo já. E esse daqui saiu aqui comigo. Nenhuma das duas eu sei quais são. Ali atrás, ó. Tem a Wendes Valentini com o Festival de Ouro. Que eu tô tentando recuperar, gente. Mas. Não sei. Vamos ver. A única planta minha que tá no Bokashi, tá? Então, pra cá. Pra cá eu tenho essa Reconchilis. Essa é minha planta favorita, gente. Não sei a cor. Tô ansiosa pra ver a cor dessa planta. Acredito eu que seja uma branca. Uma simplesinha. Uma alba, né? Aqui é o meu Tice Florum. Que eu fiz o replante com vocês. Ele não tá legal. Ele veio com essas manchinhas quando eu comprei. Queimou aqui também, ó. Na mudança. Então, eu fiz o replante agora em junho. No dia 3 de junho. Já tinha replantado ele, gente. Três vezes. E ele não ata nem desata. Vamos ver agora. Eu espero que agora ele vá. Aqui é a Laelia Anseps. Olha que lindo. Olha que enraizamento, gente. Que brotos. Se a voz tremer, é o frio. Porque aqui tá um frio horrível. Mas... E aqui, ó. É essa daqui, gente, ó. Apesar dela tá entorcerada dessa maneira. É só uma pré-adulta. Gente, a maioria das minhas plantas são pré-adultas. Por causa do preço, tá, gente? Mas ela se desenvolve muito, muito bem. Ó. Tão lindas. Aqui é uma que eu sinto dificuldade no cultivo. Que é o Bubofilo. Mas eu vi no canal do JV. E eu fiz o que ele falou pra fazer, ó. Tem um brotinho novo aqui. Outro ali gordinho. Vamos ver. Essa daqui é a minha Ametistoglossa. Ela teve um ataque severo de conchonilha. Já tratei. Ó. Esse branquinho é o cálcio, tá, gente? Mas olha. Vocês vejam aqui como ficou a amarela do ataque da conchonilha. Essa daqui é uma complicadinha. É a Ludizio. Vai florescer. Complicadinha, mas ela tá indo, ó. Tem bastante brotinho novo ali, ó. Vocês estão vendo. Aqui é o agregato ou lindle, né? Olha, gente, como ele tá gigante. Quem lembra quando eu comprei um pedacinho de nada? Olha isso. Tá indo bem. Aqui é aquele parecidinho com ele, ó. O irmão gêmeo. Que também, gente, olha esse aqui. Ele era tão pequeno que eu tive dificuldade de replante. Então, o que é que eu fiz? Eu amarrei ele num pedaço grande de carvão. Coloquei aqui. E ele, ó, desenvolveu. Cheio de brotos novos também. Aqui é uma bebezinha que eu comprei a Gisele Binti. Ó, já saiu esses dois comigo. Mas é só uma bebezinha, gente. Não é nem pré-adulta ainda. Eu comprei ela como T3. Então, ela é bem... Ou dois, não sei direito. Ela é bem miudinha. Ali é minha beelara. Uma cor de rosa que eu comprei na Xepa de 2,99. Tá muito linda. Saiu esse broto agora aqui, ó. Esse gigantão aí. Aqui era a cataleia dos meus sonhos. A pastoral Inocense. Gente, olha as raízes. Deixa eu girar aqui. E olha o broto vindo lá. Esse cor de rosinha. Esse rosinha aí, ó. É um broto novo. E aqui, ó. Vem vindo outro. Aqui é essa daqui, ó. Também é uma pré-adulta. É uma... É uma... Golden Zele. Pum Pink. Orange. Tô louca pra ver a floração dessa planta. É uma pré-adulta também, gente, ó. Tá bem grandinha, bem torcerada. Mas é só uma pré-adulta. Aqui é uma... Essa daqui tá presa a... Intermédia Cerulea Flâmia. Tá bem torcerada. Olha aqui, gente. As raízes dela, ó. Saindo pelo vaso, ó. Tá bem torcerada. E já floresceu comigo duas vezes. Olha. Aqui é a minha Miltácea Royal Hobby. Já abriu a segunda flor. Gente, já floriu. Eu tenho ela há pouquíssimo tempo. Deixa eu ver quanto tempo. Não tem nem... Foi em outubro que eu comprei. Do ano passado. Então, não tem nem um ano. E ela já floresceu três ou quatro vezes. Olha aí, ó, gente. Um perfume magnífico. E, ó, cheia de brotação nova. Ó. Tá vendo, gente? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem a outra que tá lá atrás. É uma pré-adulta. É uma George King. Acredito que daqui a um ano ela já floresça. Ó, tá vindo um brotinho novo lá atrás, ó. Acredito que em um ano ela já floresça. E, gente. Vou encerrar. E depois eu volto com outra parte, tá? Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.